São 500 veículos de 49 marcas diferentes que estão expostos na 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel, que abre as portas ao público a partir desta quarta-feira. Entre as atrações estão os lançamentos das montadoras, carros que começam a ser vendidos em 2013. A bordo, muita tecnologia como acessar a internet sem tirar as mãos do volante, veículos movidos em eletricidade, carros conceito e esportivos de luxo dos sonhos de qualquer brasileiro apaixonado por carro. Serão 10 dias do evento no pavilhão de exposições do Aimbina, capital paulista. Os ingressos custam a partir de 20 reais e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site salãodoautomóvel.com.br.